Uma hora de viagem, isso aí é sacanagem Vou bater na sua cara e vou botar o fogo em casa Esse cara se motoria com uma ala de viagem Eu pago pouco devagar e pra você voltar pra casa Volto pra casa, mas é a trajetória Eu vou ter que ir pra casa, mas levando a vitória Vai botar fogo em casa, isso que aconteceu Mas eu roubo o seu fogo, tu que eu sou o Prometeu Você é o Prometeu e prometeu demais Não fez o que você falou e só ficou pra trás O seu problema é que é o fim Você vai embora com a vitória, pusam de vitória a Guarapari É, Guarapari fico pra trás Agora eu te mostro que isso aqui é o desfoque Agora você sabe que eu fico pra trás Mas levando a vitória e é só fazendo um walk Fazendo um walk com a vitória pra trás Você tem que entender que agora você nunca fez mais O seu problema é que você é vagabundo Se você passa um segundo, você fica em segundo, burro Eu não fico em segundo, é contratempo E sabe que agora eu deparo Aqui nessa batalha eu te mato E a sua alma é do que agora é do seu corpo E eu separo É isso É isso mesmo Mano, hoje eu aprendi que Caso você passe o segundo colocado, você fica em segundo Eu nunca tinha tentado nisso Mas se o segundo te passar Ele vira o primeiro, mano Não, mano Se o segundo te passar, ele vira o primeiro Você ganha o primeiro Se ele passar o segundo, ele vira o segundo Sem mais delongas Sem mais delongas, sem mais delongas Quem finalizou foi Meu mano, pisai com a minha direita Quem acha que deu pisai com a minha direita Faz barulho Já quem discorde e acha que, meu mano, o Pedrinho levou Faz barulho Pedrinho, um a zero Galera, queria pedir antes de começar Eu ainda não notifiquei Queria pedir pra rapaziada da fumaça Independente da fumaça Cigarro, maconha Crack, vape Independente de qual seja Se você estiver pensando demais Se estiver saindo fumaça também Mano, dá uns 10 passitos Como eu diria, aquela música lá Pra trás, demorou? Demorou? Essa música Pra poder fazer a fumaça Posso contar pra ajudar vocês? Se tiver alguém em frente aí fazendo a fumaça Dá um salve também Pra todo mundo poder ficar de boa Tem gente que tem problema no pulmão E uma pá de coisa Amém? Didê o Tiaguinho, o segundo round na casa Só aquela DJ Caralho, DJ Só que ele é um trap Tá me enganando E aí Ei Geral, geral Geral, quem vai puxar? A mão pra cima Ação de gangue Vai matar Vai matar não Vai morrer Vai morrer ou vai matar? Quero ver Se todo mundo vai aguentar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? 3, 2, 3, 2, 1, na Tipo assim, tipo assim, tipo assim Tipo assim, tipo assim, tipo assim A Terra é grandão Eu te mato porque você é grande mas não é dois E pra matar comédia eu não deixo pra depois Sabe por que, meu mano, a nova era? Você volta a bicycle, o seu ciclo se encerra Correia da aula, lá improvisada Alguém é vida por Davi que ele trouxe a pedra errada Por favor, se eu faço isso agora, moleque Se quer matar chigante, se tem alguém no Jack Não sou Jack, na rima sou notório Eu não trouxe pedra errada, mano, eu trouxe meteoro Bargulho é muito doido, te deixo lá no SUS Então melhor preparar meteoro de Pegasus Eu sou meteoro, moleque, se é fraco pra mim Você é só mandorado, tá meteoro Que na sua frente tem o ato, e só mato de esterroide Sabe que você é fraco, pode bater, pode matar Não adianta, eu fico a cair, minha puxão é de te destroçar Vai virar esteróide, meu mano, você sabe que na rima eu vou argumentar Vai virar esteróide, bateu de frente, virou poeira estelar Sabe por que, meu mano, na rima você é um cabaço Pode me olhar no céu, porque pensa em que é um rastro Isso aqui é um rastro, foi o que eu falei que eu era Se eu pulo, esse é nova era, você é um cusão Já que cê não entendeu, que cê quer de tomar porra Minha puxão é estelada sola na constelação Bate palma aí, família É isso E sem mais delongas, quem finalizou foi a minha esquerda, meu mano Pedrinho Quem acha que deu Pedrinho, faz barulho Já quem acha que meu mano, que saico levou, faz barulho Pedrinho, para a próxima fase